A par do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no centésimo, nonagésimo, sexto dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 18 e 19 do livro do profeta Isaías. A inspiração do dia. Juízo contra a Etiópia e contra o Egito. No capítulo 18 destaco o versículo 1º, Etiópia. Etiópia ou Cuxa, ficava ao sul do Egito. Seu rei, naqueles tempos, reinava sobre todo o Egito. Segundo parece, tinha enviado mensageiros a Israel para fins de uma aliança contra a Síria. O próprio Deus derrotaria o inimigo assírio no tempo por ele determinado. Depois da derrota dos assírios, Cuxa traria dádiva a Jerusalém. No capítulo 19 destaco os versículos 1º a 15. Egito. Isaías prediz um julgamento divino a vir sobre o Egito. Portanto, não seria de nenhum proveito para Judá aliar-se com o Egito contra os assírios invasores. Dos versículos 16 a 25. Naquele tempo. Isaías profere quatro profecias a cumprir-se naquele tempo. Primeiro, os egípcios temeriam o Judá ao compreenderem que o castigo deles viera de Deus. Segundo, depois do sofrimento, cidades do Egito adorariam o Senhor e lhe edificariam altares. Terceiro, os egípcios clamariam a Deus que lhes enviariam o Salvador e muitos se voltariam para o Senhor. Quarto, Egito, Assíria e Israel adorariam todos juntos ao Senhor. Embora aquele tempo não esteja claramente identificado aqui, outros trechos bíblicos sugerem que esta passagem alude aos eventos do tempo do fim, associados ao período da tribulação e ao reino milenar de Cristo. No versículo 25 destaca o Senhor dos Exércitos os abençoará, o Egito, a Síria e Israel. Esta predição terá o seu cabal cumprimento no fim dos tempos, quando então todas as nações da terra serão abençoadas, durante o reino justo do Messias, Jesus Cristo. Um dia, o Deus de Israel será o Deus dos árabes, dos judeus e de todos os demais povos e nações. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.